Castelo forte é o nosso Deus Espada e bom escudo Com seu poder defende os seus Em todo transangudo Com fúria pertinuás Persegue Satanás Com ânimo cruel Astuto e muito rebelde Igual não há na terra A nossa força nada faz O homem está perdido Mas nosso Deus socorro Traz do filho escolhido Sabei quem é Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus Triunfa na batalha Se nos quiserem devorar Demônios não contamos Não nos podiam derrotar Nem ver nos assustar O príncipe do mal Com rosto e perdão Já condenado está Vencido cairá Por uma só palavra Que a palavra ficará Sabemos com certeza E nada nos assustará Com Cristo por defesa Se temos que perder Se temos que perder Com os filhos Meis mulher Embora a vida vá Por nós Jesus está E dar-nos no seu reino Amém